Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde e divulgado pela revista médica The Lancet afirma que há mais de um bilhão de obesos no mundo. A obesidade disparou desde 1990, quando o número estimado era de menos de 250 milhões de pessoas convivendo com a doença. Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem de obesidade. O número, divulgado pela revista médica The Lancet como parte de um estudo realizado com a Organização Mundial da Saúde, mais do que quadruplicou de 1990 até 2022. De acordo com o relatório, os mais atingidos são os países mais pobres e a taxa cresce entre crianças e adolescentes mais rapidamente do que em adultos. O documento divulgado antes do Dia Mundial da Obesidade, dia 4 de março, foi feito a partir de análises de medidas de peso e altura de mais de 220 milhões de pessoas em mais de 190 países para chegar às estimativas. A OMS afirmou que o bilhão de obesos veio muito antes do que o previsto, já que o esperado era que a marca fosse alcançada em 2030. Pesquisadores estimaram que, em 2022, conviviam com a obesidade 504 milhões de mulheres adultas, 374 milhões de homens, além de cerca de 159 milhões de crianças e adolescentes. A doença crônica e complexa é acompanhada por um maior risco de morte por doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer. A OMS vem apoiando impostos sobre bebidas açucaradas, limitação da comercialização de alimentos não saudáveis para crianças e aumentando os subsídios para opções saudáveis. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.